Gente, eu quero aproveitar para agradecer a todos que apoiaram e continuam prestigiando a campanha SOS Famílias do Sertão. Se você ainda não participou, venha fazer parte dessa jornada solidária. É só apontar o seu celular para o QR Code que aparece no canto da tela e fazer a sua doação. Muita gente já recebeu a preciosa ajuda de todos vocês, mas ainda há muitas famílias que dependem da generosidade alheia para ter o que comer. Então vamos fazer a diferença na vida de quem mais precisa neste momento difícil. SOS Famílias do Sertão. Participe, divulgue. Desde já o nosso agradecimento a você.